Rolou pra Matheus Martins, tentou tribo e o Pelé interceptou, tirou mal a equipe do São Paulo, voltou pra Martinelli, Martinelli pra Matheus, invadiu a área, deu pra trás pra que não vai marcar, vai fazer, bateu de virada, chacoalhou, guardou. Gol da Fluminense, ganou 14, olha, esse fede gol, esse fede gol é um fedor danado, toda hora um oportunista e tanto, que jogadoraço esse argentino, o 23º gol dele, numa boba jogada do Fluminense lá pela direita, já era pra ter virado, não virou a poucos instantes aos 4 de bola rolando, porque a bola raspou a trave do Felipe Alves, agora foi ele, Matheus Martins, foi pra linha no fundo, ficou sem ângulo, cruzou na segunda trave, olha senhoras e senhores, essa bola passou por toda a linha da pequena área e não chegou um apençoado no São Paulino, uma armadinha pra dar de bico, aí a bola sobrou pra cano, adivinha, livre leve e solto, onde estava o Reinaldo que ninguém viu, hein?